Oi gente, desculpa, eu não grava mais, hoje é o último dia, a gente vai pra praia, eu tô de pequena ainda, a gente vai pra praia agora de manhã, mas eu não vou poder gravar porque assim ó, os outros dias também não gravei, por quê? Porque a gente, porque acabou a luz de noite, todo dia, acabou a luz de noite, aí não tinha como eu carregar meu celular, aí meu celular ficou sem bateria, agora ele tá quase acabando a bateria dele, então por isso que eu vim rápido, então por isso que eu não vou poder gravar pra vocês mais de um vídeo, né, por causa disso. Tá bom gente, desculpa, tá, na próxima viagem eu garanto que vai dar certo, eu vou gravar pra vocês, a gente foi nas dunas, eu queria ter gravado pra vocês, mas eu não gravei, eu vou tentar mostrar a montanha que eu subi, a duna que eu subi, a montanha, sei lá, gente, não sei se vai dar de ver ali, cadê a minha montanha, aquela ali ó, tá vendo ali? Bem aqui onde tá meu dedo, olha, bem ali naquela montanha ali ó, que eu subi lá no topo, foi muito real, muito real ó, muito legal, gente, foi muito legal, então gente, só vim dar esse aviso, me desculpem, mas na próxima viagem, vou tentar gravar mais, tá bom? Um beijo, se inscreva no canal, deixa o seu like, e é isso, peixe um, olha esse som, não sei onde é que deu o som, Vocês estão vendo, acho que sim, quero ir pra praia, vamos para a praia, porque eu tô sozinha, não posso ir pra praia, vamos instalar. Não sei se deu o som, não sei se deu o som, não sei se deu o som, não sei se deu de ver também, certo? Tô vindo pra praia agora. Hoje já tá quente, né? Tá bem nórdia Tem um dia pegado sol, né? Engraçado, né? Como é que nós queremos tão rápido? E esfria tão rápido É que a gente veio mais cedo que todos os outros dias A gente veio bem mais cedo É que a gente é doito horas Agora Tô cheio de bichinho. Tô cheio de bichinho. Tô cheio de bichinho. Tô cheio de bichinho.